Ruben Amorim vai apresentar amanhã na Áustria que, 11, Pedro Gonçalves e Mateus Reis já treinam, acreditam que algum deles possa ser, enfim, titular amanhã? Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, dificilmente. Achas que esteve a ser guardado? Eu achava mais provável que o Mateus Reis pudesse jogar, porque teve uma lesão menos grave e há menos tempo fora, mas o Pedro Gonçalves está há tanto tempo fora, achas que foi menos guardado para a Champions? Citando Pedro Barbosa, eu não sei nada, o meu colega ali é que achou. O quê? O Fio Douro. É uma história que tu contas. Mas não sou eu. É uma história que tu contas. Eu acho que houve alguma precaução na gestão da recuperação de Pedro Gonçalves, tendo em conta a sua importância. Agora, eu acho que ele volta, eu quero ouvir onde é que o Barbosa vai enfiar. Não, mas ele não está no meu 11. Eu estou mais curioso para a defesa. Não está no meu 11. Como é que vai ser o esquema? Bruno Ramos. Eu vou dar o meu 11. Achas que Bruno Ramos vai jogar? Bruno Ramos está no meu 11. Não tenho dúvidas, Bruno Ramos. Bruno Ramos tem bastante. Tu também jogas com o Bruno Ramos no 11? Ah, tu vai jogar com quem? Espera aí, já vos digo. A questão do estar pronto, a questão do estar pronto é, pode estar apto clinicamente, mas a questão é, já está preparado para jogar? Às vezes, muitas vezes é isto. E a questão do Pedro Gonçalves, para mim é um bocadinho isso. Ele está apto, mas a verdade é... Não joga há muito tempo, gente. E isso pode fazer aqui alguma diferença. A questão do miúdo, eu também não sei, mais uma vez, mas estava pensando um bocadinho o que vem mais à frente é, tens todos os jogadores, tens muitas defesas magoadas. E verificou-se hoje que, pelos vistos, não treinou nem Diomando, nem Quaresma. Tinhas Santos Justo no banco, mas também é alguém que vem de lesões, não jogou uns minutos com o... E é de Cristólo, não é? Certo, e não jogou uns minutos contra o Portimonense. Não acreditam em Fresneda, De Basto e Gonçalo Inácio? Não. Não. Não.